Um terremoto de magnitude 7.8 sacudiu o sul da Turquia e o norte da Síria na madrugada desta segunda-feira, deixando centenas de mortos e milhares de feridos, além de danos significativos. O número de vítimas se aproxima de 300 e mais de 2 mil pessoas ficaram feridas em balanços iniciais divulgados pelo governo. As autoridades afirmaram que mais de mil prédios desabaram completamente, o que sugere um número de mortes ainda maior. Na vizinha Síria, quase 400 pessoas morreram em diversas cidades, entre elas Alepo, a segunda maior do país. O tremor foi sentido às 4h17 da manhã no horário local e ocorreu uma profundidade de quase 18 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro foi localizado no distrito de Pazartit, no sudeste da Turquia, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com a Síria. Esse é o maior terremoto na Turquia desde 17 de agosto de 1999, que causou 17 mil mortes no país. A Turquia está localizada em uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo. Especialistas alertam há muito tempo que um grande terremoto poderia devastar Istambul, que permitiu construções generalizadas sem precauções. A Turquia está localizada em uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo.